Olá, meu nome é Jussara Soares da Silva, eu sou doutoranda aqui do CDMF, sob orientação do professor Elson Longo. Sou licenciada em Química pelo Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Aracruz, turma de 2015. Eu iniciei o mestrado aqui no CDMF em 2016, com o objetivo de preparar decorados de hidroxiapatita com vanadato de prata. E o objetivo principal era estudar as propriedades bactericidas e as propriedades luminescentes desses materiais. Quando eu cheguei aqui no CDMF, o que mais me surpreendeu foi a quantidade de equipamentos que tinha disponível, bem como a estrutura, para o desenvolvimento das pesquisas. E outro fator interessante foi a localização. Como o CDMF fica no UFSCar, que fica perto de outras grandes universidades, facilita também a colaboração e parcerias para a elaboração de projetos. Dessa forma, no mestrado, foi possível lançar dois artigos, um na Inorganic Chemistry e outro na Ceramics International. Agora, no doutorado, o principal foco foi na hidroxiapatita. Isso porque ela tem propriedades muito interessantes, como não ser tóxica, ser ricamente abundante na natureza. Inclusive, ela está presente nos ossos e nos dentes. E a sua síntese, a sua obtenção, ocorre de maneira fácil e barata, simples e barata. As principais aplicações da hidroxiapatita são como revestimento de implantes ósseis. Isso devido à sua alta biocompatibilidade. Quando é inserido um implante no organismo, no caso um implante metálico, o nosso corpo tende a rejeitar ele. E quando ele é revestido com essa camada de hidroxiapatita, o organismo tende a aceitá-lo. Porque ela tem propriedade de óssea integração e biocompatibilidade muito alta. No entanto, a hidroxiapatita possui diversas outras propriedades, como a sua alta luminescência. E essa alta luminescência também vem sendo visada na área médica, como marcadores celulares. Mas, essa alta luminescência vem sendo estudada também para diodos emissores de luz. E visando essa aplicação mais eletrônica, o foco do meu projeto de doutorado é o estudo dessas propriedades óticas, eletrônicas e elétricas da hidroxiapatita.